Não pendura, Tasha. Boa noite, Tânia. Boa noite, querida. Até amanhã. Boa noite, Maurício. Boa noite, Irina. E sempre reclama de tudo, né? Culpa é sua? Minha? Você dá motivo? O que foi que eu fiz, Irina? Aquelas garotas, Maurício. Não houve nada. Ah, não vou mais brincar, não. Eu te amo. Silêncio. O meu amigo Simão já está presente. Não, é muito pra minha cabeça, viu? Um ET que fala através do copo. Ô, Bolsa Buca, o senhor é um homem tão inteligente, acreditando numa bobagem dessa. Vê se pode, isso é coisa de mulher. Eu não sei não, viu? Eu morro de medo desse velho. Esse Simão pra mim não é ter coisa nenhuma. Eu acho que ele é um egum. É uma alma penada. Eu tô mesmo, velho, viu? Tem que trabalhar numa loucura dessa. É melhor dar um retrato da Augusta pra polícia. Pronto. Bidu. O quê? Já deu. Tá esperando você. Ele vai falar. Simão foi embora. Ele não gosta de barro. Por vendo? Você fica aí. Quê, 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 que, 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 vocês dois? E agora, ninguém vai dormir? Como é que é? Ninguém vai dormir, não é? Maurício, eu te amo. Eu te amo muito, eu te amo muito. Tu não fala mais nada. Me beija. Só me beija, vá. Adoro você. Amém. Eu espero não estar interrompendo nada. Mãe, eu preciso falar com você. Agora. Aconteceu alguma coisa? A minha tia. A Maria Luísa. A Maria Luísa. O que aconteceu? O que houve? Olha pra mim. Olha. Eu só quero ajudar. Lembra de mim? Eu sou o Yuri, amigo do Maurício. Meu Deus do céu. O que será que aconteceu com essa mulher? O que será que aconteceu? O que será que a mulher? O que será que o年前? O que será que ela se tornou? Eu, eu já vou aqui. O que é isso? O que é isso? Tanta gente entrou e saiu durante a festa Mas você percorreu a chácara toda? Sim, senhora Nem sinal da dona Maria Luísa Doutor Afonso, mais alguma coisa? Não, tudo bem, obrigado Pode ir Com licença Eu vou avisar a polícia Não, meu filho, não, não Vamos analisar com mais calma Mas analisar o que, mamãe? Escuta, já passou pela tua cabeça Que ela, que ela pode Fala Já passou pela tua cabeça Que ela pode ter-lhe abandonado?